Está sem tempo para estudar? Dia muito corrido? Agora a Vale estará disponibilizando um método que vale a pena conferir. Estamos lançando a lei em áudio. Escute e aprenda onde estiver. No ônibus, no carro, caminhando, na academia ou até mesmo no trabalho. Um novo método para remir o tempo e obter vantagens na hora de realizar o seu concurso. Um conteúdo de qualidade que pode te salvar. Confira o nosso material. Código Penal Artigo 19 Artigo 19 Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Artigo 20 O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Parágrafo 1º Parágrafo 2º Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Parágrafo 3º O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Artigo 21 O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. Parágrafo único Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Artigo 22 Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestadamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Artigo 23 Não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 1, em estado de necessidade, inciso 2, em legítima defesa, inciso 3, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito. Parágrafo único O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Artigo 24 Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços. Artigo 25 Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único Observado os requisitos previstos no capto deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança público que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Logo 2